Um casarão desabou nesta terça-feira na região central de Cuiabá. O imóvel é particular, mas órgãos da Prefeitura de Cuiabá estiveram no local e interromperam o trânsito na região para a remoção dos escombros e dos objetos pessoais da família que morava na casa. Enche a tela com as imagens. O casarão fica na rua São Francisco, no cruzamento com a Vila Maria, no bairro Baú. Segundo a Defesa Civil de Cuiabá, ao chegar ao local, a equipe constatou que as paredes do imóvel estavam encharcadas por conta das chuvas registradas nos últimos dias. Equipes da Secretaria de Mobilidade Urbana tiveram que interromper o trânsito na região por causa dos pedestres, o risco para os pedestres. Outras partes do imóvel correm risco de desabamento e uma equipe da Secretaria de Obras foi chamada para a remoção da parede já condenada pela Defesa Civil. O local só será liberado depois da remoção do entulho por parte da Secretaria Municipal de Obras. Rafael Medeiros, ao vivo, na tela do Comunidade. Esse é o casarão que desabou, Rafael. Oi, Trindade. Estamos aqui exatamente no cruzamento da rua Vila Maria com a rua São Francisco. Só para localizar quem está em casa, essa aqui é uma rota alternativa para os motoristas que saem ali da prainha da Avenida Mato Grosso e desejam pegar a Avenida Fernando Corrêa da Costa. Então, essa via está interditada desde ontem. Agora de manhã, o pessoal da Secretaria de Mobilidade Urbana, eles fizeram os trabalhos de retirada de entulhos, né, aqui da via. E a previsão é que até no final do dia essa via seja liberada. Como você disse, esse imóvel, ele é particular, os donos já foram procurados, já foram até encontrados e aí eles vão precisar fazer, né, um tapume, alguma coisa aqui para evitar, né, que as pessoas tenham acesso a essa estrutura. Como você disse, a Defesa Civil emitiu uma nota e alegou que esses casarões estão sofrendo desabamentos por conta das chuvas que estão ocorrendo aqui em Mato Grosso, em Cuiabá, principalmente, nos últimos dias. Então, Trindade, as atualizações que nós temos é que a via continua interditada até agora. Nós temos imagens ao vivo aqui do nosso repórter cinematográfico Fábio Nação. A via continua interditada, ninguém consegue subir a rua São Francisco e tem congestionamento. Sempre aqui, ó, para quem sai da prainha da Vida Mato Grosso acaba pegando um congestionamento por não saber que essa via está interditada. São essas informações, Trindade. A CEMOB diz que, se tudo der certo, né, ainda hoje essa via será liberada. Trindade, eu volto com você nos estúdios. Imagens do repórter cinematográfico Fábio Nação, que trabalha com a equipe do Rafael Medeiros. Olha só a estrutura da casa que desabou nesta madrugada. Ainda bem que ninguém ficou ferido. Uma família mora neste casarão e a via está interditada. Na entrada do baú, uma rota utilizada por muitos moradores da região do baú, também do bairro da Lixeira. E aí eles são surpreendidos pela via interditada, o que causa um certo reflexo no trânsito. E até mesmo que tem uma escola importante ali na região e um movimento considerável. E o Fábio Nação com o Rafael Medeiros vão mostrando para você tudo em detalhes, com o apoio técnico do nosso querido Coronel. E existe, pessoal, o risco de desabamento de outras paredes da casa. Por isso a via está interditada, tanto para veículos como para pedestres. Ainda bem que ninguém ficou ferido neste acidente, neste desabamento registrado nesta madrugada em Cuiabá.